Boa noite, esses são os destaques do Redação TV desta segunda-feira, 8 de abril. Guarda Municipal reforça o combate ao roubo de cabos e fios de energia em Porto Alegre. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, a importância da prevenção e os cuidados com a saúde para evitar a doença. Com produção a partir de fibras ecológicas, Cooperativa de Costureiras vai fornecer enxovais para o Hospital da Criança Conceição. E tem também as atrações da Agenda Cultural para esta semana. O susto passou, o transtorno foi contornado e o Instituto de Educação General Flores da Cunha teve a merecida festa de aniversário de 155 anos neste final de semana. Mas o desrespeito com o patrimônio público quase atrapalhou a comemoração. É que o governo teve que substituir 160 metros de cabos de energia roubados das instalações do prédio na última terça-feira. Um tipo de crime que não para de crescer na capital e vem ganhando atenção das autoridades de segurança do Estado e do município. Não importa se está em uma caixa no chão ou na altura do poste, os materiais em cobre dos fios da iluminação pública são alvos de criminosos de ocasião, segundo a Guarda Municipal de Porto Alegre. As pessoas que praticam esse tipo de criminalidade se aproveitam das condições do local onde eles estão, dada a fartura de fios na nossa cidade, onde não tem algum tipo de patrulhamento, onde não tem pessoas olhando ou dependendo do horário, eles simplesmente sobem no poste e roubam o fio. No caso do Instituto Estadual de Educação General Flores da Cunha, os alunos já estavam na sala de aula na manhã da última terça-feira, quando um homem abriu essa tampa agora lacrada e rompeu um cabo de média tensão. Foram mais de dois dias de transtornos e um custo elevado. Isso na semana de aniversário, logo depois da retomada das atividades no prédio histórico. Um mês e meio aproximadamente, e aí fomos surpreendidos por esse ato de vandalismo. Este é um tipo de afiação que não pode ter uma emenda, então são muitos metros de fio. Aí teriam que fazer a troca deste cabo em função de ele ter sido rompido. Então o transtorno é grande, e eu sempre digo assim, que são dois processos. É um processo moroso, ou seja, que poderia demorar muito, e também oneroso, porque inclui valores. Em 2022, durante as obras, o roubo de cabos deixou os alunos do Instituto Sem Luz durante 18 dias, na unidade da Rua Cabral. Dessa vez, a Força-Tarefa devolveu o funcionamento a tempo da festividade. Essa modificação de forma de contratação de serviços, hoje pela ata de registro de preços, aconteceu de uma forma bastante ágil. Estávamos de aniversário, na última sexta-feira, dia 5, a escola, a instituição, então fazendo 155 anos de história na educação do Rio Grande do Sul. Então, nossa, e com a festividade programada para o sábado, dia 6, que felizmente ocorreu tudo bem, foi grandiosa, foi muito bom. Mas o objetivo é evitar esses transtornos. Além de atender os casos registrados, a ação é de patrulhamento preventivo e de fiscalização. No caso específico, o Parque Farroupilha, nós inauguramos há pouco tempo uma base avançada, e isso vai permitir que a gente aumente o patrulhamento preventivo e ostensivo dentro dessa região. E também com as operações integradas, onde todos os órgãos de segurança e fiscalização atuam, sobretudo, nos possíveis receptadores do material desse produto. As operações, elas acontecem nas reciclagens, nos ferros velhos, nos materiais de metais e componentes que podem ser possíveis receptadores. E a legislação agora permite que a gente consiga aplicar uma punibilidade maior naqueles que a gente flagrar com materiais que não têm procedência. E agora a gente fala de saúde, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Uma data criada para conscientizar sobre a importância de prevenir a segunda doença que mais mata no mundo. Por isso, nós vamos conversar com a doutora Aline Wagner, ela que é médica oncologista da Santa Casa de Porto Alegre. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Redação TVE. Obrigada. A gente quer entender, afinal de contas, o que é o câncer e quais são as principais causas associadas a essa doença. Não é apenas genético, certo? Boa noite. Boa noite. Isso mesmo, eu acho bastante importante a gente partir desse ponto, porque essa ideia... O câncer é uma proliferação desordenada das células, né? Em algum momento há algum erro dentro da nossa engenharia celular. E sempre tem uma ideia, assim, em geral, de que isso está sempre relacionado a uma herança genética, né? E a gente sabe que essa causa genética do câncer, ela está aí entre 15 a 20% no máximo e a grande maioria dos cânceres, eles têm uma causa esporádica que a gente fala, na grande maioria relacionada a fatores de risco. Muitos dos fatores conhecidos, né? Como o cigarro, o álcool, uma alimentação incorreta, a obesidade, abuso de embutidos, por exemplo, infecção por vírus, como o HPV. Então, tem uma infinidade de causas que estão aí sendo com potencial prevenível, né? Então, hoje a gente aqui, nesse dia que marca o combate ao câncer, acho muito importante a gente ter esse olhar de prevenção. E a população, no geral, entender isso, que a gente pode, sim, prevenir causas, principalmente com mudanças de hábito de vida. Isso é muito importante, é algo factível, que depende de nós, né? Até para trazer, né, alguns exemplos, mudança de hábitos é que tipo de cuidado com a alimentação, é fazer uma atividade física, dizer não ao cigarro, claro, explica melhor para a gente. Perfeito, isso mesmo. Evitar vícios, então, né, tabagismo, etilismo, que a gente possa consumir dietas equilibradas, né, ricas em verduras, em saladas, diminuir o consumo de embutidos, de industrializados, refinados, refinados, que a gente possa praticar atividade física com frequência, né? Pelo menos três vezes por semana, uma média de 30 minutos, já está bem comprovado que são fatores claramente relacionados à prevenção do câncer. Além de fazer, né, exames periódicos, tem muitos exames que podem ajudar a detectar alguns tipos de câncer. Até aproveito para que você fale sobre quais são os mais comuns de mama, é um deles, né, que é rastreável. Isso mesmo. Então, a gente fala de prevenção primária, que é quando a gente consegue abordar os fatores de risco, né, e preveni-los, e a prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce, né? Nem todas as doenças são rastreáveis e não é factível fazer isso a nível populacional, mas a gente tem várias doenças que está bem comprovada a importância de fazer o rastreamento populacional. Então, mama é um deles, né, com a mamografia, ecografia mamária. Hoje, na rede pública de saúde, a pesquisa de sangue oculto nas fezes, e se essa for positiva, levaria a uma investigação um pouco mais invasiva, como um exame de colonoscopia, por exemplo, né? O rastreamento para câncer de pulmão em indivíduos com alta carga tabágica. Então, tem uma série de... O pré-câncer é muito importante para coluterino, né? Nós estamos num país de características subdesenvolvidas, em que a gente ainda tem uma alta incidência em mortalidade por câncer de coluterino. Mulheres nos países desenvolvidos já não enfrentam mais tanto essa doença, né? E uma doença prevenível por vacinas também. Acho importante a gente só tocar nesse ponto da vacinação para o HPV. Precisa ser feito ainda, né? Criança, início da adolescência. Então, que a gente tenha essa conscientização de vacinar os nossos filhos e meninas e meninos. Exato, meninas e meninos. Bem lembrado. Gostaria de falar um pouquinho também sobre tratamento. Como ele evoluiu nos últimos tempos? Quais são os tipos de tratamento disponíveis? E é verdade que cada vez mais a gente tem menos, um pouquinho menos, efeitos colaterais? Verdade, verdade. Então, de novo, nesse dia de combate ao câncer, que além de prevenção, a gente possa lembrar das pessoas que estão efetivamente vivendo, né? Essa luta contra o câncer, né? É bastante importante a gente falar de diagnóstico precoce, como a gente falou aqui. Mas, uma vez diagnosticado o câncer, a gente tem evoluído bastante no tratamento. Então, falando em oncologia clínica, né? Propriamente, tratamentos de imunoterapia, de terapia alvo molecular. Então, hoje, mesmo que a gente, infelizmente, faça um diagnóstico de uma doença um pouco mais avançada, a gente evoluiu bastante para que os nossos pacientes tenham uma maior sobrevida e com uma melhor qualidade de vida. E, inclusive, a quimioterapia convencional, a gente também evoluiu nas medicações que minimizam os efeitos colaterais da quimioterapia. E aí, tem a quimioterapia, a radioterapia, o que mais que é muito usado no tratamento? Perfeito. O tratamento da oncologia clínica do câncer, ele é multimodal, a gente fala, né? A gente sempre vai trabalhar muito com a equipe multiprofissional, não só os médicos que vão ali oferecer os tratamentos de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, mas também toda a equipe, enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, fonaudiólogos, enfim, nutricionistas. É muito importante a psicologia que essa abordagem ao tratamento do câncer seja multidisciplinar e a gente evoluiu muito, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, quimioterapia. Antes de encerrar, também gostaria de comentar sobre o estigma do câncer. Ainda é uma doença muito relacionada à morte, como é que é para ti lidar com isso no consultório? Que mensagem você gostaria de deixar também para quem está nos assistindo, que eventualmente enfrenta essa doença ou conhece alguém muito próximo que está na luta? Que bom, muito obrigada por essa pergunta, Darlene. Eu acho isso fundamental, assim, a gente poder conversar com esse paciente, né, que está enfrentando a doença hoje, seja num cenário curativo ou seja num cenário paliativo. O câncer ainda enfrenta muito estigma, infelizmente, receber esse diagnóstico ainda é muito pesado. Muitos pacientes entendem como recebendo um diagnóstico de morte. Não precisa ser assim, não deve ser assim. Nós, como população geral, a gente deve ter um olhar diferente para esse paciente, de mais afeto, de mais empatia. E o paciente que está enfrentando essa doença, ele precisa ter uma equipe que tenha esse olhar, né? Então, esse olhar paliativo, quando é o caso, né, mas esse olhar de cuidado, esse olhar de que ele não está sozinho e de que a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, independente se a gente ainda vai ter alguma terapia oncológica a oferecer para esse paciente, a gente sempre vai ter muito a oferecer para o seu conforto, para a sua qualidade de vida. Tá certo. Doutora Alice Wagner, médico-oncologista da Santa Casa de Porto Alegre, muito obrigada pela sua entrevista e seus esclarecimentos aqui no Redação TVE. Uma boa noite. Eu que agradeço. Prazer, obrigada. E agora a gente vai mostrar uma cooperativa que nasceu com costureiras da Zona Norte de Porto Alegre e hoje envolve toda a cadeia produtiva de peças de fibra de algodão agroecológico. Ela vai fornecer enxoval para o Hospital da Criança Conceição. E detalhe, fronhas e lençóis totalmente orgânicos para oncologia e UTI pediátrica. A Chayana ganhou uma máquina de costura da filha no início do ano. Aprendeu por conta própria. Aí, não teve dúvida. Eu comecei a costurar em casa, fazer bainha, treinar ali com a máquina. Daí eu pensei, poxa, as gurias podiam me ensinar, né? Eu vou me esforçar para aprender o que eu gosto, né? E daí, cheguei aqui e as gurias toparam, assim, e me ajudaram no passo a passo ali, como trabalhar com a over aqui, como trabalhar com a máquina reta. E comecei a fazer, produzir as peças, assim. Então, em três meses aprendeste uma profissão. Isso, em três meses eu aprendi uma profissão. Mãe de três filhos, chefe de família. A história da Chayana se repete há quase 28 anos, desde a fundação dessa cooperativa, no bairro Sarandim, Porto Alegre, que reúne, principalmente, mulheres. O que a gente ganha pelo que a gente produz, né? Então, depende também de mim, né? E isso é bom, né? Isso é bom, assim, tu te esforçar e ter ali o retorno do que tu tá fazendo, né? Emprego, renda e responsabilidade ambiental. Em 2005, a Univens buscou outras cooperativas para formar uma rede na economia solidária. Em Porto Alegre, são 24 profissionais, no corte, na costura, bordando, fazendo serigrafia e tricô. Mas, ao todo, são mais de 700 cooperativados em cinco estados. Eles formam uma cadeia para fabricar produtos a partir do algodão totalmente orgânico e agroecológico. O algodão da Justatrama não tem veneno no seu plantio, não tem agrotóxico. Todo o processo dele, ele é feito com produtos naturais e também de forma consorciada. Então, é plantado junto com gengelim, com feijão, com milho, que isso repele o bicudo, né? Mas, também, ele garante a sustentabilidade da terra. Então, tem muita vida que corre por essas roupas que a gente produz. A gente sabe quem foi o agricultor que plantou, quem foi que fez todo o processo de tecelagem, de fiação, de beneficiamento do tecido. Também, na etiqueta, tem um sinelzinho que a gente sabe quem foi a costureira que fez. Então, não é uma roupa que está vindo de um outro país, que a gente não sabe quem fez. Ou, então, que está sendo feita de uma indústria que não tem identidade, né? Tem identidade só da marca. Aqui tem a identidade das pessoas. Pois, agora, toda essa identidade e este pertencimento vão estar a serviço da saúde. A partir de abril, a cooperativa passa a entregar 700 lençóis e fronhas de algodão orgânico a cada mês para a Oncologia e a UTI Pediátrica do Hospital da Criança Conceição. E, por isso, a logística da rouparia vai mudar. A gente agora vai mandar os lençóis para lavar, todos separados, diferenciados. Eles têm que ser tratados com outros produtos e, na volta, a gente também vai buscar, vai selecionar, vai fiscalizar para que toda essa qualidade inicial se mantenha em todo o processo. Além de buscar produtos de enxoval com algodão orgânico para o conforto dos pacientes, O GHC fez essa chamada pública específica para contratar cooperativas, como já acontece com produtos da agricultura familiar. É usar o poder econômico do recurso do hospital para estimular cooperativas e mulheres a gerar renda para elas. Esse grupo que vai nos fornecer, ele é, inclusive, usuário do hospital, porque elas são aqui de uma região próxima, já são atendidas pelos nossos postos de saúde. Então, na verdade, são os nossos usuários fornecendo enxoval e gerando renda para eles no hospital. E o segundo motivo é nós poder oferecer para o nosso paciente, no caso aqui o paciente da área de pediatria, um produto com mais qualidade, com mais conforto, um algodão mais sem agrotóxicos na confecção. Tudo isso com um sonho realizado. É que as costureiras do Sarandi, lá quando fundaram a cooperativa, tinham a intenção de trabalhar para o hospital. E hoje, elas abrem portas para outras cooperativas. É possível contratar cooperativas para esse trabalho, sabe? Então, a conquista também desse nicho que existe hoje, que são as compras públicas, elas possam chegar em cooperativas da economia solidária para estar fazendo essa produção. Então, ele tem um sentimento muito grande de um sonho, sim, mas também da gente estar entrando num outro momento, sabe? Da política pública, onde ela pode ser um... não só na democracia das decisões, mas na democracia econômica também, porque esse recurso vai chegar direto para as pessoas. Que legal, bela iniciativa. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e as atrações da agenda cultural para esta semana. Em Porto Alegre, a noite começa com poucas nuvens no céu. Neste momento, temperatura na casa dos 25 graus, no alto do Morro Santa Tereza. O Redação TV está de volta com as informações do tempo, que deve continuar quente e abafado em boa parte do estado. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão para todo o Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, a influência de uma área de baixa pressão, junto com a passagem de uma frente fria pelo oceano, concentra nuvens carregadas na metade norte do estado. O tempo permanece instável no noroeste, na divisa com Santa Catarina e na região da Serra, mas os acumulados devem ser baixos, variando de 5 a 15 milímetros por dia. Períodos de garoa passageira também podem ocorrer no sul gaúcho. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. Já as temperaturas sobem em relação aos últimos dias, com máximas indo dos 26 aos 30 graus. Em Porto Alegre, um dia de céu parcialmente encoberto, com chance pequena de pancadas de chuva, mínima de 21 e máxima de 29 graus na capital gaúcha. Instabilidade também em Santa Maria, onde os termômetros vão dos 19 aos 27. E na fronteira oeste, previsão de tempo ensolarado, com variação de 20 a 28 graus em Alegrete. E Porto Alegre já começou os preparativos para receber a segunda edição estadual do Expo Favela 2024. A iniciativa, que vai promover debates, oficinas e atividade de cunho social, está com as inscrições abertas. O lançamento do evento aconteceu no Mirante do Morro da Cruz, palco de um show da Central Única das Favelas. O público assistiu a um evento com diversas atrações musicais gratuitas. Para se inscrever, é preciso que se tenha o próprio empreendimento ou uma ideia de negócio. A Expo Favela 2024 ocorre nos dias 21 e 22 de junho na usina do gasômetro e vai apresentar negócios, iniciativas, projetos e experiências nas áreas de inovação e tecnologia com impacto em comunidades periféricas gaúchas. 80 empreendedores vão ser selecionados para expor, ter o seu stand, o seu negócio exposto na Expo Favela 2024. Fomos confirmados já o show do rapper Hungria, a presença em painéis da Negra Ali, Condizila, Ed Rock do Racionais MCs, Gabriel O Pensador confirmou também e vários outros empreendedores e artistas que surgiram das periferias. Na edição do ano passado, 64 empreendedores participaram da exposição, que foi visitada por 4 mil pessoas. As inscrições para a Expo Favela 2024 Rio Grande do Sul vão até o dia 31 de maio e podem ser feitas por esse site. Dez empreendedores vão ser escolhidos para participar da edição nacional em São Paulo e um empreendedor também vai para a edição global em Paris, na França. E chegou a hora de conferir a Agenda Cultural da Semana que tem artistas internacionais se apresentando em Porto Alegre e sessão de um clássico centenário do cinema mudo com música ao vivo, olha só. As Mãos de Orlac é o filme que abre o festival de cinema Fantaspoa. O clássico do diretor Robert Wiener completa um século neste ano. Conta a história de um pianista que perde as mãos num acidente e elas são substituídas pela de um criminoso. A produção pode ser assistida na quarta-feira em duas sessões no Instituto Lingue, às seis da tarde e às oito e meia da noite. Os músicos Ron Celistre e Francisca Braga vão tocar ao vivo a trilha sonora criada para o filme, uma composição minimalista para uma obra expressionista. A banda Vera Louca vai subir ao palco no Teatro São Pedro, quarta e quinta-feira, às oito da noite. Um show para comemorar os 22 anos do grupo, com direito a participações especiais. No set list, os maiores sucessos da banda que se formou em Santa Maria e marcou o pop gaúcho. O cantor e compositor português Salvador Sobral traz para Porto Alegre a turnê do disco Timbre, lançado no ano passado. Vai ser no Teatro do Bourbon Country, quarta-feira, às nove da noite. O artista agrega jazz e ritmos latinos. Participaram do álbum nomes importantes da música internacional, como Jorge Drexler. Aqui na capital gaúcha, quem vai estar com o canta-autor europeu é Vitor Ramil. Lipsen vai se apresentar no Ocidente Acústico, quinta-feira, às nove da noite. Na casa do bairro Bonfim, o artista e alguns convidados vão mostrar sonoridades entre o pop e o rock dançante. O compositor e cantor é conhecido também pelo trabalho como ator e gaiteiro no Parque da Redenção. E Devandra Banharte é a atração no Bar Opinião. Vai ser na quinta-feira, às dez da noite. O artista norte-americano mistura elementos do folk e do psicodélico. Canta em inglês e espanhol. Quem doar um quilo de alimento não perecível garante redução no preço do ingresso. E na agenda da semana também tem lançamento desse livro aqui, Homo Zappiens, de Luiz Coronel. A obra comemora os 50 anos de vida literária do escritor Bagiense. Além de poemas, traz pequenos textos criados como mensagens de WhatsApp, o que inspira o nome do livro. Essa é a publicação de número 85 na carreira de Luiz Coronel. O lançamento acontece amanhã, às sete da noite, no Foyer do Teatro São Pedro, com direito à sessão de autógrafos, distribuição gratuita de exemplares e entrevista do autor. E nós encerramos com um clássico na música regional gaúcha, Galdêncio Sete Luas, que tem letra de Luiz Coronel e música de Marco Aurélio Vasconcelos. Quem interpreta é o próprio Marco Aurélio Vasconcelos, que esteve no Galpão Nativo da TVE em 2016. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Marquei a paleta da noite, Com o sol que é ferro em brasa, o dia veio mugindo, pra se banhar em água rasa, Pra me aquecer o mate quente, pra me esfriar geada fria, Não vai ficar pra semente, quem nasceu pra ventania. A lua é um tiro-alvo. E as estrelas bala e bala em mim, no ano e eu me salvo, No aconchego do meu pala. Citroviro.